O Menino e o Cachorro É neste lindo rio que as crianças vêm pescar Mas antes de esgar o peixe vão ter que esperar Porque agora é rara que a gente está na escola Então o nosso dia já começa bem Encolho a barriga, sinto um exercício é bom pra mim Eu gosto de andar, arrumar o meu cabelo, pentear Meus alunos, atenção, vou ensinar uma lição O indicador não é dedão, vamos massagear então Em cima e embaixo direitinho, faça tudo com carinho Desse jeito seus dentinhos vão durar muito, muito mais Quase de pensar Não posso, meu pai não deixa Então, que tal a gente ir pescar? Não, meu pai não deixa Puxa vida, nossa Você é tão bonitinho Coitadinho desse cachorrinho Você vai comigo pra casa Meu pai não vai me deixar ter um cachorro Vou limpar você, vou deixar você brilhando Daí ele vai achar que você é legal Água e sabão, vou deixar você bonito Depois vou escovar seus dentinhos Escove os dentes todo dia Desse jeito espanta a cara E de quebra aproveite a gengiva massagei Massagem Massagem de giju Eu disse pra você não trazer nenhum cachorro pra casa Leve esse vira-lata pra fora Saia daqui Saia daqui, seu Você vai pra cama sem jantar Assim aprende a obedecer ao seu pai Já é hora de você crescer e parar de agir como um bebê Não sei qual é o problema com você Sabe quando eu era garoto? Eu aprendi Eu falei pra você guardar esses patins Dessa vez vou lhe dar uma lição que você não vai esquecer Os homenzinhos da floresta Prepararam uma festa Onde um grande convidado iria ser julgado O juiz estava pronto Também os advogados Parece que o juiz está um pouco atrasado O que que é? É Vem muita gente de toda a cidade O caso despertava grande curiosidade Aí vem a diversão Aí vem o juiz Curvado Curvado Aí vem o juiz Aí vem o juiz Aí vem o juiz O prisioneiro é acusado de ser neurótico e nervoso Ele parece uma criança na forma de pensar Ele também é acusado de ser estático Ele é muito nervoso Ele é mal-humorado É chato O que que é? A doença O que é? O que é? O que é? Ele é diferente Ele é diferente Ele é diferente Ele é inocente Ordem, ordem Que fale a testemunha A testemunha Você jura solenemente? Você assolou juju Vovolou suja Não deixa pra lá Diga com suas próprias palavras O que o acusado fez Ele disse que ele o acertou Ele disse que ele o acertou Depois o acertou Ordem, ordem Qual é o problema? Não pode fazer isso Qual é o problema? Ele contratou advogados que são doentes Nem mesmo escovam os dentes Com o problema O acusado na verdade é culpado Mas ele nunca mente Também nós escova os dentes Mas é independente Tem muita dor de dente Dente, mente Mas isso é inconsequente Ele não conhece as crianças Não respeita as crianças Ele é muito mandão Não merece ter perdão, não Chegamos finalmente à conclusão O padre O padre O homem é culpado Maldado Uma criança O padre O padre É Isso mesmo Que tal a guilhotina? Não Para a máquina da juventude Ele vai para a máquina da juventude Ele vai para a máquina da juventude Ele vai abrir a criança Máquina da juventude O tempo O tempo marcha para trás O tempo marcha para trás É E Ele tem Rossa? TEM SIM Ó ja, garota muito inteligente Poxa que lente nada É Eles gostam da gente Ah, 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 ah